E aqui tem um companheiro que eu vi aqui no socialitar, o companheiro Maninho. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso seis meses, sete meses, não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso sete meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do instituto. A Polícia Civil de São Paulo indiciou o ex-vereador Maninho do PT por lesão corporal dolosa. Semana passada, Maninho do PT feriu gravemente o empresário em frente ao Instituto Lula. Maninho está ao lado do filho e dá um empurrão no empresário. Na queda, o empresário bate a cabeça no para-choque do caminhão que passava e fica desacordado. Minutos depois, Carlos Alberto começa a se mexer e é levado até o hospital. Então, Maninho, eu quero em teu nome agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema, porque foi o Maninho e o filho dele que tiveram nessa batalha.